Água de bebê Tem que salvar meu coração Mas o amor sabe o segredo É o medo pode matar o meu coração Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê, camarada Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola, meu perdão Mas minha escola vive aberta Abre todas as portas do meu coração Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê, camarada E bebê, de bebê, camarada Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão Mas minha escola vive aberta Abre todas as portas do meu coração Água de bebê, de bebê, camarada Água de bebê, camarada Água de bebê, camarada E bebê, camarada E bebê, camarada Abre todas as portas do meu coração